Fala aí meus amigos investidores de Metaverso, como vão vocês? O Metaverso ainda não morreu e ele ainda vai deixar muito lucro aí para os investidores e a gente vai falar sobre tudo isso. Eu sou Romário Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo sobre Metaverso chega deixando o like e tornando-se inscrito aqui do canal, tá? Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. A gente vai falar sobre a Rádio Kaka, pessoal, teve pump aí, teve dump, explosão de alta, agora recuperou, volta a subir devagarzinho a Rádio Kaka. Será que é o início da mega recuperação desta criptomoeda de Metaverso? Segue aí investindo pesado no seu Metaverso, tá? A verdade é essa, a Rádio Kaka investe muito, mas muito, mas muito pesado dentro do teu Metaverso. Tem muita universidade, muita empresa de tecnologia tentando desenvolver dentro do Metaverso, tem muita criptomoeda, então tem de tudo aí um pouco. O QX acabou listando ela na plataforma, agora tá perpétua, e aí a gente vai ver como é que faz isso, é bom pra Rádio Kaka, listagens, muita coisa acontecendo, o QX ajudando aí a Rádio Kaka, e aí tá a felicidade dos investidores. Hoje eles estão iniciando aí, ó, dia 24, foi ontem, iniciaremos hoje o processo crochê da Raka, transferindo da cadeia Ethereum para a cadeia BNB, os usuários podem realizar operações crochê no site da Raka, às 6 horas da manhã da quarta-feira, no dia de hoje. Temos dois endereços para operações, ele deixou os endereços aqui, tá? Bem interessante, muita coisa acontecendo aí na Rádio Kaka, tentando uma recuperação mais forte do mercado, isto é maravilhoso. Enquanto o bicho pega. A Rádio Kaka aí na última semana deu um pumpzão, tá? Já subiu acho 120 e poucos por cento, agora nos últimos 7 dias ainda tá com 6.68% de alta, porém hoje tá caindo 2.69%, o Bitcoin aí tá trabalhando nos 34.200, 34.300, tá trabalhando aí nesse âmbito, entre âmbito positivo e âmbito negativo, mas tá indo bem, tá tranquilo aí, tá trabalhando o topo aí perto dos 35 mil dólares, interessantíssimo para os investidores. A Rádio Kaka começa a se recuperar, graficamente falando, depois do pump teve o dump, segurou no meio do caminho, eu falei para vocês que vinha buscar essa média móvel, eu falei entre o 14 e o 15, ela veio buscar o 12, pessoal, uma foi mais forte um pouquinho do que eu imaginava, mas tá aí, quando você puxa o gráfico semanal da Rádio Kaka, você consegue ver que esse pump, tá, foi seguido logo de um dump, e aí a gente tem o quê? Uma recuperação, mas isso aqui é um mega inside bar, que pode ser rompido na semana que vem, e ter outra explosão de alta. Então, graficamente falando, a gente tem aí a possibilidade de entrar em forte alta no futuro, tá, e ter candles que vão levar o preço da criptomoeda para alta, tá, a gente já teve aí um engolfo de alta muito grande, pegou aí meses, tá, se você parar para imaginar, ela rompeu do dia dessa semana para cá, tudo que ela tinha caído em abril, tá, e devolveu também até o mês de maio, então ela devolveu bastante, mas tem um inside bar que a próxima semana pode abrir rompendo para cima, já segura aí na média móvel de 50 períodos, tá, tentando brigar, tem que voltar acima do 16, o ideal é que ela fique acima do 16, tá, pessoal, mas como ela rompeu, banda de bowling, rompeu tudo, foi muito forte, pode ser que ela ande de lado ainda. O que pode acontecer para as próximas semanas, Ramara, o que você acha que vai acontecer? Eu acredito que vai ficar andando aqui de lado, trabalhando aqui de lado, a média móvel de 200, trabalhando devagarzinho, até ela resolver subir novamente, e aí a mesma coisa. Caso o Bitcoin faça um pullback lá para os 32 mil, você tem que ficar esperando uma queda aí da rádio caca, a não ser que ela segure na média de 200, e aí sim você pode, quando o Bitcoin voltar a subir para testar os 40 mil dólares, 32 mil dólares, 35 mil dólares, você pode ver outra explosão de alta na rádio caca, tá? Então, vamos ficar atentos quanto a isso para pegar todas essas boas oportunidades. Eu sou o Ramara, o Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like, torna-se inscrito aqui do meu canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui. Aquele abraço para vocês,